Oi, eu sou a Raquel e hoje eu vou começar um desafio aqui no canal, que é desafio do lixo ao luxo. Eu já criei ela, ela se chama Kylie Engstrom e já deixei zero simoleons aqui, já tá tudo certinho, só que assim, eu tô sem nenhuma expansão, só o base e alguns conteúdos personalizados. E eu tô no meu notebook, né? E então, não deu pra modificar muitas coisas, principalmente isso daqui, olha, o desejo duradouro no The Sense 3 pro desafio de lixar o luxo tinha que ser vivendo com luxo, alguma coisa assim, pra conseguir que o objetivo é conseguir 100 mil, né? Do vivendo com luxo. Só que não tem como modificar sem nenhuma expansão, acho que esse negócio, esse... Como é que fala, gente? Não dá pra modificar isso sem ter nenhuma expansão. Ih, gente, não sei como é que fala, mas não tem como. E aí eu tive que escolher esse aqui mesmo, que foi o que mais combina, porque eu quero que ela seja escritora. E, gente, já tá tudo pronto aqui, olha, ela não tem nada. Começando do zero, literalmente. Travou tudo aqui. Começando do zero, literalmente. Dezoito dias pra ela envelhecer. E... Que os traços dela. Bom senso de humor, devoradora de livros, gênio, romântica incorrigível e artística. Então, vamos começar com o jogo, né, gente? Ela... Ela tem zero simoleons, é isso aí. Então, o meu objetivo não vai ser concluir o desejo duradouro, e sim ter 100 simoleons na conta aqui, no dinheiro da... 100 mil simoleons no dinheiro da família ali, né? Vai ser mais difícil, eu acho. Mas é o jeito. Então... Gente, tá sendo muito difícil, porque eu tô sem nenhuma expansão. Nenhuma. Zero, zero, zero. É só o base que eu tenho. E... É a primeira vez que eu tô jogando no meu notebook, então eu ainda não me acostumei. Então, eu vou descobrindo isso junto com vocês, né? Porque eu não tô com nada, gente. Sério. Só conteúdo personalizado. Aliás, a maioria dos meus conteúdos personalizados... É... Do Descarga Sims. É um site de Portugal. E ele é muito, muito bom. Inclusive, esse cabelo e essa saia são de lá. Então, né, gente? Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Ah, ela tá com um alargador, mas não tá aparecendo, olha. Eu baixei um alargador lindo pra ela. E não tá aparecendo. Bugou. Bom... É... No computador eu não tinha muito disso. Muitas dessas coisas, assim, é... Brilho... A piscina parecia que tava vazia. Então, agora eu tô sem nenhum... Nenhuma expansão. Pude colocar mais, então o jogo tá bem mais bonito. A compensação não tá sem nada, mas tudo bem. Assim, vou sentir falta, claro, obviamente, né? Não dá nem pra nadar mais na praia. Que tristeza. Mas, sei lá, não é uma coisa assim, tipo, nossa, fim do mundo. Não tem nem gerações, gente. Nem ambições, nem nada. Quando eu falo que é zero, é zero. Vamos praticar a escrita, porque ela tem que ganhar dinheiro. Uai, como assim? Praticar a escrita. Ai. Ai, gente, que jogo lindo, né? Tá muito mais bonito. Eu jogava com poucas coisas, nem tinha sombra. Como eu já disse, a piscina parecia que era vazia, né? Sei lá, tá muito, muito diferente. Bom, vamos deixar mais rápido aqui, né? Ela vai passar o dia aqui. A atmosfera tranquila da biblioteca torna muito mais fácil ler, estudar e trabalhar. Aprendibilidade escrita. Esse é o seu foco, querida. Pintura, beleza. Aqui, ó. Eu coloquei esse autora profissional, ganhar 4 mil simoleons por semana de direitos autorais. E é o meu foco, porque ela tem que ganhar muito dinheiro. E eu já ganhei muito dinheiro. Pra quem assistiu a série da Alicia Campbell, no Shell Lins, que é o meu outro canal, ano passado, viu que ela era blogueira, escritora e jornalista. Jornalista não pode, porque não pode ter carreira. Blogueira não dá, porque não tem vida universitária, né? Então ela vai ter que ser só escritora. Vai ter que ganhar menos dinheirinho aí, né? Mas a Alicia ganhou muito dinheiro com o livro. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, ela chegou a ganhar 60 mil por semana. E esse é o meu foco com a Kylie. Porque, né? Assim que é bom. Bom, por enquanto ela não tá com fome. Por enquanto tá normal, né, gente? Primeiro capítulo é sempre normal. Menos do Hospice Insano. Porque do Hospice Insano tava tudo correndo bem até que... Aconteceu uma coisa, né? Mas eu não vou contar. Quem quiser vai lá assistir. Tá muito, muito legal. O desafio do Hospice Insano. Opa, o que foi que eu fiz? Socorro. Eu tô mexendo aqui nos negócios. No mouse. Desculpa. Ai, meu Deus. Vamos, querida. Eu coloquei meu fone agora, gente. Eu tava sem fone, não tava ouvindo nada. Bom, então... Zero simoleons. Pobreza extrema. Deixa mais rápido, né? A voz dela. Bom, eu não baixei peles personalizadas, né? Skins novas. Eu tô usando tudo do jogo. Gente do céu, que susto! Quer me matar do coração? Bom, ela tá ficando com fome. Mas eu não quero nem saber. Coitada. Não, vai escrever até... Ficar morrendo de fome. Gente, tá muito alto isso aqui. Pelo amor de Deus. Meu fone tá muito alto. Eu vou acabar ficando surda. Olha, que isso! Que legal! É muito diferente jogar no notebook. Muito diferente. Cadê? Maratona de churrasco, gente. Eu quero comer. Ela tá com fome. Gente, cadê a maratona de churrasco? Quem é você? Kate, não sei quem. Sam, sei quem. Ai, maratona de churrasco. Graças a Deus. Ai, nossa! Tem um hambúrguer ali, gente. Minha filha, vai comer o hambúrguer. Não, não, não. Não vai comer, não. Ai, ótimo. Olha! A mulher tá comendo... Tá fazendo salmão grelhado, ó. É pra maratona de churrasco. Ai, eu acho que eu vou fazer uma coisa. Ganhar prêmio, não, né? Só maratona de churrasco mesmo. Mas essa competição de churrasco. E aí ela fazia um churrasco gostoso. E ganhava comida, sei lá. Come, sou. O que você tá fazendo, merda? Ou você quer esperar o salmão grelhado? Não, não quer. Ai, ai. Oi, querido. Nossa... Nossa senhora, cuidado. Você cozinha muito bem, hein? Parabéns. Kate, alguma coisa. Kate, o quê? Pistacho. Beleza, onde eu vou fazer xixi? Eu não... Ah, eu sei. Eu vou fazer xixi lá, usar o banheiro, né? Lá no... Na academia. Tomar banho, tudo lá na academia. Gente, eu tava muito ansiosa pra começar esse desafio. E eu queria começar ele no notebook. Porque... Sei lá. Como vocês podem ver, né? O jogo tá melhor, assim. Tem... O gráfico tá bem melhor. Tá menos pesado. Porque o outro lá... O computador tem todas as expansões. Todas as coleções de objetos. E ainda mais de 200 downloads. Mais de 300 downloads. Então... É muito grande. Beleza. Vamos... No banheiro. Qual que é o... Qual que é o banheiro feminino, gente? Nem sei. Ah, nem tem banheiro feminino masculino. Então tá bom, né? Isso. Vai conversar com a mulher. Faz novas amizades. Quem é você, querida? Qual é o nome de você? Molly French. Querida. Tudo bem, Molly? Bom. Vamos... Vamos aqui no banheiro. Ai, deixa eu ver essa água, gente. Ai, a... A piscina tem água, gente. Ah, não. Felicidade. Eu ativei os reflexos. Bom, vamos no banheiro. Porque daqui a pouco ela faz nas calças. E ela não quer passar vergonha, né? Então... Vamos lá, né? O que é isso? Tá bom. O que mais? Depois ela quer dormir. Onde que ela vai dormir, gente? Vocês têm ideia? Aqui. Pronto. Um ótimo lugar pra dormir. Gente do céu. Ela pode morar na academia. Olha aqui, ó. Coisas grátis pra ela. Comida grátis. Ai, mas tem zero simoleon, gente. Fazendo exercícios. Nossa, que porca. Ela rotou. Tá, gente. Agora eu quero saber como que eu vou conseguir dinheiro. Catando coisa na rua. Não tem nada na rua. Então, né? O que que eu vou fazer amanhã? Não tem dinheiro pra comprar nenhum violãozinho? Pra tocar e ganhar a gorgia? Tem nada, gente. Como é que eu vou conseguir dinheiro? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum simoleon. Vai ter que escrever algum livro. Só assim. Ai, a minha demora demais pra dormir. Quando ela acordar. Ela vai vir escrever um livro. Pra pelo menos ganhar um dinheirinho, né? Bom, a única coisa que eu sei que ganha muito dinheiro. É escrever livro, gente. E é muito dinheiro, assim. Mas quem ganha dinheiro, eu sei que tem muita coisa. Mas eu quero muito. Vou escrever um de... Ficção científica. Ficção científica. Pronto, ela acordou. Ela só deu uma cochilada. Vamos para a biblioteca. Dá um nome pro livro dela, de ficção científica. Eu acho que eu vou vir no aleatório mesmo. Porque eu sempre escolhi pros meus sims que escreveram o livro, mas... Vai no aleatório no que o jogo... Dessa sugestão... Espião do tempo. Tá ótimo. Já é nível 2. A habilidade é nível 2. Não? Ficção científica dá menos dinheiro que humor. Mas o humor tem muitas páginas, demora muito tempo. Ainda bem que a biblioteca fica aberta 24 horas, né? Porque senão eu não sei o que seria dela. Uma hora da manhã. Ah, gente. Como é a primeira vez que eu tô jogando aqui... Fica aparecendo esses negocinhos aqui. Há muitas maneiras diferentes que acontecem assim. Não sei o que. Um tutorialzinho, né? Ah, gente. Vai demorar um século pra ela terminar esse livro. Pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora. Ah, ela já tá ficando tensa. Ah, não, mulher. Não. Não. Vai terminar. Não vai dar pra terminar. Tô ali na metade. Ela já tá com energia baixa. Diversão baixa. O que é que tem de divertido pra fazer? Ler livro é divertido? Será, gente? Nossa. Só tem esse livro? Ah. Ah, gente do céu. Ela recebeu 14 simoleons. Uhul. Primeiro simoleon dela. Que beleza. Vamos. Que livro a gente lê? Tanto distante. Não, ela quer terminar a leitura de um livro. Então. Vai ler. Comprar uma cama com 14 simoleons. Minha filha do céu. Dá, não? Ela já melhorou sua habilidade de escrita nível 3. E agora ela pode escrever romances de drama. Quanto ganha pelo romance de drama? Gente, ela tá muito, muito rápida. De drama, olha. É muito, né? Ai, gente. Nossa. A vida dela é enfiada no livro. Enfia a cara no livro. Só isso. Nossa senhora. Mulher do céu. Você tá... Nossa. Nossa. Nossa, 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 nossa. Vai no banheiro. Pelo amor de Deus. Onde é que essa mulher vai dormir? Ai, tem um sofá aqui, ó. Ai, ela tá com fome. O que que eu faço? Vai no parque. Vai ver o... Ai, não. Mas ela deve tá podre. Tá quase amanhecendo. Ó, tem gente aqui, ó. Não tem comida mais, não. Mas ela pode fazer. Nossa, mas gasta dinheiro. Não, não, não. Não, não. A mulher gasta dinheiro. E agora? Nossa, ela tá fedorenta. Eu não vou gastar simoleão com isso. Mas ela vai acabar morrendo de fome. Gente, eu não sei o que que eu faço. Vou tomar banho aqui, né? Banheira, mas a banheira demora. Chuveiro. Ô, mulher, não era pra acordar pra vir tomar banho, não. Gente, tem geladeira aqui. Nossa, tinha esquecido. É muito difícil esse desafio, porque até agora ela só tem 14 simoleons. E pra terminar um livro vai demorar muito tempo. E pra terminar um livro vai demorar muito, muito tempo. Porque com a Alicia Campbell, eu usava código. E não pode usar código. Porque quando a Alicia Campbell ficava com diversão baixa, eu aumentava com o código. Não pode. Com cheats, cheats, sei lá. Eu sempre falo cheats, mas é cheats. A cara dela cai, ele calma. Porque acordada a madrugada inteira, dorme o dia inteiro, tá tudo errado. Então, o objetivo do jogo, além de ter 100 mil, uns lá eu vi que, em alguns blogs, eu vi que era só ter os 100 mil. Um The Sims 3, né? Que esse desafio foi feito por The Sims 4, mas o The Sims 3 é 100 mil. Mas em alguns blogs eu vi que tem que casar e ter um filho, ó, adotar um filho. E ter uma casa com dois quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. E uma piscina. Então, né? Vai ser muito difícil. Então. O que é mais? O que é mais? 28 simoleons. Ela já tá tensa de novo, mas eu não tô nem aí, minha vai trabalhar. Aqui, ó. Já escreveu mais da metade do livro. Parabéns, 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 parabéns. Tá ficando rica. Tá ficando rica. Só que não ainda. Mas tá quase dando pra comprar uma parede. E eu espero que o livro que ela publique seja um best-seller, porque se não for, se for um fracasso, ela vai receber muito, muito pouco. Ela vai passar a vida aqui. Quer ir no spa. Não dá nem pra comprar uma parede, mulher. Você não vai conseguir. Ainda não. Onde é que ela vai comer agora? Ah, gente. Eu só vou ficar comendo na academia. É o único lugar que tem comida. É o único lugar que tem comida. Ducha. Tudo grátis. E um lugar pra ela dormir. O dia dela vai ser só isso. Biblioteca e academia. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou continuar a série, com certeza. E quando eu terminar, concluir o desafio, daqui a muito, muito tempo. Bem, eu vou continuar jogando com a família Angstrom, que é a dela. Vou continuar fazendo gameplays dessa família. É isso aí. Tchau, gente. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando. Algumas dicas. E se eu fiz alguma coisa errada, comenta aí também. Tchau. Tchau.